Eu vou comprar uma trufa. Uma trufa não, você vai comprar droga, volte. Não, não, vou comprar a trufa, eu moro bem. Volte. Deu de doido ou não? O que é isso no seu bolso de novo, atrás? Um isqueiro, né? Não, eu moro bem. É tocar fogo na trufa, é? Não.